Olha, Matheus já tá chegando por aí. Ei, rapaz, Matheus Suka tá chegando bonitão, todo arrumado, porque tá na hora de falar de futebol. Tá na hora da nossa Ronda Esportiva. Já tá aqui todo arrumado, bonitão. Matheus Suka, seja bem-vindo aqui ao nosso Ronda Geral. Tudo tranquilo. Uma coisa boa, graças a Deus. Ontem à noite foi movimentado, viu? Ah, ontem realmente o dia foi movimentado. Porque começou a tarde com o jogo do esporte, com o sofrimento rubro-negro. Teve também clássico no campeonato pernambucano. Mas olha, ontem, partida de semifinal, rapaz, clássico. Pode passar aí, Marcílio. Clássico, teve polêmica, teve emoção. E já já a gente vai falar, claro, sobre ele, né? Sobre esse clássico que rolou, sobre as penalidades. Só que agora a gente vai trocar uma ideia sobre o esporte. Na ilha, o esporte fez ontem o primeiro jogo pelo chamado quadrangular da luta contra o rebaixamento. Foi sofrido, teve confusão. E a gente vê agora como foi com o Fábio Mendes. O esporte teve pela frente um adversário que está há um ano e cinco meses sem ganhar nenhuma partida. Mesmo assim, encontrou sérias dificuldades para achar o caminho do gol. Prova disso são essas tentativas, com o Patrick, Patrick novamente e Hernani Brocador. E olha que o Vitória também perdeu chance de marcar. No segundo tempo, o Patrick exigiu um pouquinho mais de esforço do goleiro Selismar. Quando parecia que a bola finalmente entraria, o Iris apareceu salvando de cabeça. Tava difícil. Gol mesmo, só aos 33 do segundo tempo. Com Marquinhos arriscando de fora da área. E ainda teve cenas lamentáveis, envolvendo o massagista do Vitória, um membro da comissão técnica do esporte e jogadores. Veja que o zagueiro Adrielso agride pelas costas o massagista, que teria entrado para atender um atleta do Vitória sem autorização do árbitro. No final, o esporte até venceu, mas segue muito longe de convencer. Está faltando um poder maior de decisão. Que legal, né? Então, a gente teve o esporte ontem, que sofreu demais, como disse o Fábio. Venceu, mas bem longe de convencer. A equipe rubro-negra, infelizmente, não demonstra no meu futebol. O que é preocupante, porque a gente já está aqui às portas do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Já é no outro fim de semana. Torcedor rubro-negro, acorda, esse time vai sofrer demais. Se Milton Bivá não contratar agora, nessa intertemporada, antes do Campeonato Pernambucano, o esporte vai ter dor de cabeça. E que coisa feia o que a gente viu, não é, Arthur? Pois é, agora, além disso, tudo que está acontecendo, que a gente viu que aconteceu, dessa confusão dentro do campo, a gente viu um time de futebol que estava jogando ali, parece que estava com muita dificuldade mesmo, como você falou. Ele está com um time completo, está com um time titular e venceu um time que não vinha vencendo, né? Que era o Vitória. Exatamente, o Vitória não vencia desde o ano passado, rapaz. O Vitória, novamente, deixa escapar um ponto precioso. O esporte está apenas uma vitória de se firmar de vez na Série A1 do Campeonato Pernambucano, que para mim vai acontecer sem maiores dificuldades. Dificuldade mesmo é dentro de campo. E eu queria, novamente, mostrar a sonora do Daniel Paulista, a entrevista do Daniel Paulista, um trechinho que a gente separou depois do jogo, depois dessa vitória, sobre o Vitória. Vamos conferir? Um poder maior de decisão, de se tentar definir a jogada com mais qualidade, né? Chutar mais, eu acho que a gente chuta muito pouco, a gente vem trabalhando isso. Um probleminha no áudio. É, rapaz, não tem problema. O que foi que ele disse? Depois desse jogo, acho melhor nem ouvir o técnico Daniel Paulista, rapaz, porque não tem muito o que justificar. Que saída, viu, Suca? Essa saída foi boa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar a confusão ontem lá, de novo, na Ilha do Retiro. Eu queria falar um pouco sobre ela, pra você entender o que aconteceu. Ainda antes do gol, o massagista entrou em campo na tentativa, o massagista do Vitória, de paralisar a partida. O árbitro não paralisou, deu sequência, saiu o gol do esporte. O Daniel Paulista, depois do gol, na comemoração, foi reclamar com o massagista. O massagista do Vitória, o Reginaldo Alves, voltou pro Daniel Paulista e foi peitar o Daniel Paulista. Só que o preparador físico, o Ricardo Pinto, do esporte, se manifestou lá, o carequinha, foi pra briga, os dois foram expulsos. O massagista da equipe do Vitória e o preparador físico da equipe do esporte. Só que, Adrielson teve uma atitude horrível. E aí, mais uma vez, eu peço pro nosso editor de imagem separar aí o soco do Adrielson. Ele chega por trás agora, nesse momento, ó, e dá um soco na cara do Reginaldo. Atitude de moleque, de menino, atitude irresponsável, tem que ser punido. Inclusive, o STJD, desculpem, o TJD daqui de Pernambuco, pode pegar essas imagens e suspender o Adrielson, mesmo que o juiz não tenha dado cartão vermelho. Uma atitude horrível. Olha agora. Ele chega por trás e dá um soco de direito. Vamos fazer o seguinte, bota aqui no telão pra mostrar o direitinho aqui. Lamentável, lamentável. Muito feio esse momento. Bota aqui no telão, Eri. Aí, pronto, mostra aí. Olha aí, aqui agora. Pode ir devagarzinho. Aí, aí começou a confusão, né? Isso. Aí, pronto. Aí, o Adrielson chega, o camisa número 34, e dá um soco. Mas vai um soco. No Reginaldo. Esse daí, o carequinho é o Ricardo Pinto, que terminou expulso. O árbitro corretamente expulsou os dois, mas poderia ter expulso também o Adrielson, dado cartão vermelho pra ele, lamentavelmente. Agora, vamos falar sobre o clássico? Não, não, deixa pra lá. É, rapaz, é importante, é importante. Cadê a caixa de lenço, Petrúcio? Cadê a caixa de lenço? Traz aqui pra tu, Petrúcio, por favor. Mas olha, o São Paulo jogou bem.